Boa noite, gente. Eu amo vocês. Boa noite. A gente também te ama. Então, gente, hoje temos um... Ah, é? Fora embora, então. Fora embora. Não, tudo bem. Tudo bem. Não preciso. Quer saber? Quer saber? Não preciso. Tá? Eu posso fazer minha própria maquiagem. Duvida? Então dá o like aí. E se inscreve no canal. Você deu like, eu sei. Deixa eu pensar que eu preciso. Como sempre, eu começo a minha maquiagem com a sobrancelha. Então, eu sei de um jeito muito fácil. É muito simples. Eu vou pegar um lápis de cor. Vou deixar ele de molho por uns 10 a 15 minutinhos numa água morna ou quente até ele dissolver bem. E aí eu consigo fazer a minha sobrancelha. Nossa, ficou até mais grosso aqui, né? Vamos ver se funcionou. Meu Deus, ficou muito forte. O bom é que ficou num tom bem ferroso, igual o do meu cabelo. Então vai ficar um tom bem parecido. Agora, o que eu preciso? De base e corretivo também. Mas vou fazer uma base que vai servir como corretivo porque ela tem uma textura super boa. E antes que você esteja olhando e pensando, eu não tô entendendo nada que ela tá falando, parece que tá com a língua presa. É que, gente, eu fiquei doente essa semana, vocês sabem. E aí, eu tive um pouco de febre durante a madrugada e quando eu tenho febre aparecem muitos machucados na minha boca. Por isso, eu tô, tipo assim, me matando pra falar aqui. Eu dei uma pesquisada essa semana pra ver como eu conseguiria fazer do jeito que as fábricas fazem base de verdade. E eu vi que elas usam alguns pigmentos pra criar a cor ideal de cada rosto. Que são pigmentos amarelos, branco, preto e vermelho. E eles vão misturando as cores pra ela ficar mais escura, mais clara, mais amarelada e mais rosada de acordo com o tom de cada pele. Então, se eu pegar essas cores e misturar, eu vou conseguir chegar no tom ideal da minha pele. E foi exatamente o que eu fiz. Se liga aí. Em um potinho, eu coloquei hidratante. Tô usando esse para espinha porque eu tomei acne ultimamente. Então, vamos de útil ao agradável. Coloquei também protetor solar, porque já que eu nunca lembro de passar, né? Vai mandar uma ajudada. E aí, eu peguei corantes alimentares da cor vermelha, branca, amarela e preta e fui colocando um pouquinho. Coloquei um tiquinho de cada uma. Misturei bem pra ver qual cor que ficava. E aí, se eu sentia que ela precisava ficar um pouquinho mais clara, eu colocava um pouquinho do branco. Se eu sentia que precisava ficar um pouquinho mais amarelada, que ela tava meio opaca, eu colocava um pouquinho mais amarelo e eu fui dosando as medidas dos pozinhos até chegar no tom ideal, que é o tom da minha pele. Se você achar que precisa deixar mais líquido, se achar que é perfume muito forte, você pode ir colocando outros ingredientes. Um pouco mais de hidratante, um pouco mais de protetor, até chegando no equilíbrio. O ponto aqui é você mexer bem, macetar bastantes pozinhos pra ele pigmentar bem e aí você vai medindo, acrescentando e sentindo qual ingrediente precisa ser colocado mais. É importante você ir testando na sua mão ou no seu rosto mesmo, pigmentação pra ver se ficou boa, se precisa colocar um pouco mais de pozinhos e também a textura e a cor principalmente. Quando você ver que chegou no ponto ideal, você vai ter uma base. Olha só, eu até personalizei a minha fotinha aqui, ó. Base daqui. Vamos testar no rosto agora, né? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu pegar um pincel aqui de sobrancelha porque eu vou usar ele pra combinar minha sobrancelha primeiro, né? Porque eu fiz a maior sujeira com a cor, né, gente? Vamos lá. E aí depois eu passo no resto do rosto todo. Vou dar um zoom pra vocês verem. Olha o quanto eu morrei, gente. Olha a cobertura dessa base, gente. Ela ficou bem levinha, mas ficou uma cobertura boa. E o mais legal é que ficou super hidratante. Olha, gente. Ficou uma base caseira e deu uma misturadinha aqui com o lápis de cor. Mas ele cobriu bem, ó. Mas não vai dar pra ver tanto da sobrancelha. Então vamos colocar no resto do rosto, tá? Deixa eu terminar a sobrancelha. Uma coisa que cada vez é que eu tô ansiosa. Se você achar que ficou um tom mais escuro com essa pele é só você colocar um pouquinho mais de branco, tá? A mesma coisa se ficar claro. Você coloca um pouquinho mais de preto. Mas eu achei que o amarelado tá exatamente igual o da minha pele. Vou fazer de um lado do rosto. Passar bastante pra fazer uma massa corrida. E vou deixar um lado sem pra vocês verem a diferença da cobertura da minha base caseira. Ela ficou bem levinha, mas eu achei bem fácil de construir camadas. E não é da base mais leve que eu já vi também, né? Vamos considerar isso daí. Tô amando. Vou fazer o resto do rosto todo. Vou terminar a sobrancelha aqui e já volto pra mostrar o resto do rosto pra vocês. Voltei! Pronto! Agora eu tô aqui parecendo uma assombração, né? Com o rosto tudo branco aqui, tudo sem nada. Mas já um começo, né? Já poderia ir pra uma reunião e falar assim Gente, eu tô com uma maquiagem basiquinha, né? Mas não. Vamos dar uma cor pra essa maquiagem. Eu vou fazer um item agora que vai servir pra várias coisas. Ele vai ser um bronzer marrom, um ponteiro roso, do jeito que eu gosto. Também vou usar essa mesma ideia de misturar os pigmentos pra criar a cor específica. E esse mesmo bronzer eu vou usar pra fazer a minha sombra. Porque eu vou fazer uma sombra marrom, porque eu sou basiquinha. Então, pra fazer esse bronzer eu usei maisena, mas você pode usar amido de milho, que é a mesma coisa assim que muda a marca. Mas você pode usar também talco, tá? E aí, ele é um pó branquinho bem fininho que eu vou usar como base. Depois disso eu vou colocar um pouquinho de corante líquido marrom, vou dar umas gotinhas ali. Vou dissolver esse corante na maisena usando álcool. Álcool normal que você tenta, desse que você tem. Não se preocupe, porque ele vai evaporar todinho. E no final vai virar um bronzer em pó, gente. E aí, pra dar aquela corzinha diferente e não ficar esse marrom tão assim, né? Eu vou colocar um pouquinho de corante amarelo. Aí depois eu coloquei o corante amarelo e pensei Nossa, ficou uma cor assim de chitica de galinha muito horrível. Então, o que que eu fiz? Botei um pouquinho de corante vermelho. Misturei bem. E por incrível que pareça, ficou no tom perfeito do tom de bronzer que eu gosto. Ficou um marrom terroso. Que não ficou nem muito frio, nem muito quente. Eu falei, gente, estou me sentindo a química. Vocês estão entendendo? Depois que você misturar bem e ver que a cor que ficou é a que você quer, você pode pegar um papel toalha ou papel higiênico e apertar bem aqui em cima do seu bronzer pra sair o excesso do álcool e é só você deixar secar. Tem que estar bem sequinho pra você conseguir tirar a pigmentação dele. se ele não tivesse sido suficiente, não vai sair a cor, tá? E agora eu já posso fazer minha maquiagem. Vou pegar bastante aqui porque ele pigmenta um pouquinho diferente. Olha só, saiu bastante do pincel. Vamos passar aqui e testar. Vocês conseguem ver daí? Ó! Eu fico muito feliz, cara. Eu me sinto tipo assim, a pessoa da indústria de maquiagem. Estou entendendo. Ele tá saindo bastante, gente. Olha isso. Eu tenho que fazer um pouquinho mais de força porque ele é um pouquinho mais durinho que os pós-normais, mas olha. Agora eu vou usar esse mesmo bronzer como sombra. Vamos ver. Adorei. Beleza, mas eu acho que eu tô assim, meio sem cor, sem saúde. Ainda mais que a minha base ficou um pouquinho mais pura que a minha pele, né? Eu deveria ter colocado um pouquinho mais de branco. Por isso, eu vou fazer um blush agora pra dar aquele tom de saúde. O blush é praticamente a mesma coisa, gente. Com as maquiagens de hoje, eu foquei bastante em corante alimentar. Já que eu tinha eles, eu fui lá na loja e comprei um montão deles. Então, a maioria dos itens vão ter corante alimentar, mas não se preocupe, que são baratinhos e você usa pra fazer a sua comida. Pra você tingir coisas, pra você fazer um monte de coisa. Então, corante alimentar não vence e sempre vai estar na tua casa. Pra fazer o blush, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um pouquinho de maisena no potinho, vou colocar corante vermelho, vou dissolver com álcool 70 normal e aí você pode ir mesclando. Pra não ficar um tom vermelho ou rosado, pra ficar um tom mais natural, eu coloquei algumas gotinhas de corante marrom também. Na hora de mexer, em vez de mexer tudo até ficar homogênia a cor, eu deixei ele com algumas pelotinhas de cor, assim, pra ficar um tom bonitinho no potinho. E é claro que eu decorei o meu blush, né? Porque eu não achei que eu escrevi com a caneta. Porque, já que é pra personalizar, vamos personalizar, né? Só que eu escrevi ao contrário, botei aqui, ó. A hora que eu abro... Ah, a hora que eu abro fica certo, então eu tô feliz. E aí, olha como ele ficou, gente, depois de seco, que gracinho. Ficou numa cor muito legal, não ficou assim, tipo, rosa, rosa, rosa. Ficou mais... Não tô mais queimadinho, porque eu gosto de blush mesmo. Olha isso, gente. Aqui, fechado, ficou ao contrário. Sem e com. Um corzinho mais de saúde, né? Vou fazer aqui também. Hum, eu achei bom. E agora? Nossa, eu fiz tudo isso. Esqueci do pó. Vai craquelar tudo aqui em cima, se eu não passar pó. Gente, e o pó é o item mais fácil de todos. Como é que eu fiz? Eu peguei também maisena, botei num potinho, coloquei um pouquinho de corante, amarelo, marrom. Aquela coisa de cores que eu já escolhi pra vocês. Pra dar uma pigmentação, eu também coloquei um pouquinho de chocolate em pó, pra não ficar aquela coisa branca. É claro que, assim, eu já usei, e usei muito. Apenas a maisena pura ali, passando no rosto, não pigmenta. Fica aquele efeito de pó translúcido muito legal. Mas pra não correr o risco mesmo, dependendo da pele ser um pouquinho mais escura, coloquei um pouco de chocolate em pó. E pra não ficar um marrom tão frio, coloquei um pouco de corante amarelo. E aí eu chacoalhei, chacoalhei, chacoalhei bem. E ficou esse pó que vocês estão vendo aí. O melhor é a cara do pó, né? Olha essa carinha dele. O melhor é o cheiro de chocolate, é a melhor coisa. Você vai estar de comer chocolate, né? Aí não vai prestar. De olho, eu acho que uma coisa que eu não consigo viver sem é o delineador. Então, o delineador eu fiz do mesmo jeito que eu fiz a sobrancelha. Peguei o lápis de cor preto e deixei de move. Lembrei da minha infância, porque quando eu era criança, eu queria usar maquiagem. Era assim que eu fazia. Essa é a minha cara de ver que o delineador líquido com esse lápis de cor não deu certo. Esse lápis não deu certo. Isso é pra vocês verem também que nem tudo dá certo. Mas ele nem desenha direito no papel. Não, gente, não funcionou. Eu deixei ele de molho. Vocês viram que o marrom super soltou a cor. O marrom que eu usei é esse aqui, é o da Faber-Castell. Muito bom. E esse preto, ele é diferente. Tá vendo que ele tem até uma madeirinha preta de frente? É da Lick. Não, não sei. Ia tá apagada a marca. E ele não derreteu. Eu falei, não, beleza. Não derreteu, eu vou pegar o isqueiro aqui e vou dar uma aquecida na ponta, porque isso deve soltar um bocadinho da que funcione. Mas o preto dessa marca ficou borrachudo e não saiu a folha. Então, às vezes, gente, eu sei se vocês estarem em alguma coisa e não dá certo. É porque o item não deu certo. Eu já enfrentei giziceiras que não derreteram e lápis que não pigmentam. Não terei. Então, se não deu certo, eu vou usar uma máscara assim, gente. Tipo, vou boar nessa aqui, tá? Vou usar uma máscara de cílios normal pra minha maquiagem ficar decente porque a máscara de cílios... Não tô nem achando essa parada, vai. Porque a máscara de cílios não me abandonou. Linda. E eu só não fiz a máscara de cílios mesmo porque ela é um pouquinho mais trabalhosa. Mas eu já ensinei a fazer várias máscaras de cílios caseiras aqui no canal. Se você quer saber como, eu vou deixar aqui no card e só você clicar e aprender a fazer a sua própria máscara de cílios caseira. Chateada com o meu lápis no meu cérebro. Porque eu ia usar ele pra pigmentar a sobrancelha também pra não precisar usar máscara de cílios. Mas, né, né? Tudo sai com um anti-cone mesmo, né? Vamos lá. Ok. Vamos ao último item. O último item, deixa eu confirmar aqui. O último item que não podia faltar é essa boca aqui, ó. De cor de nada, cor de base. Então, eu fiz umas das receitas mais clássicas e mais padrões aqui do canal de batom. Que você vai precisar de giz de cera. Pra não ficar numa cor assim, tão normal, tão padrão, ficar uma cor mais específica para mim. Eu peguei três tons diferentes de giz de cera, cortei um pedacinho de cada um, botei numa concha. Se você quiser, você pode colocar num potinho também e fazer em banho-maria. Mas eu acho mais prático fazer na concha. Coloquei uma colherzinha pequenininha de óleo de coco, que você também pode fazer com óleo de oliva, mas aí o gosto fica meio estranho, né? Derrete em cima de uma vela, você pode derreter em cima do fogão também. Só tem que tomar cuidado pra não queimar. E o vírgula eu coloquei num potinho e na hora que ele endurecer, ele vai ficar um batom muito legal. É claro que eu personalizei o meu potinho, né? Que também eu tô criando, tipo, minha própria marca de maquiagem. E agora você tem um seu próprio batom. que além de pigmentado, é muito interessante. Pronto! Hum, tô pleníssima! Maquiadíssima! Quem precisa dessas maquiagens traíras que abandona a gente, né? Por favor, aceita a gente de novo. O que vocês vieram fazer aqui? Tivemos muito a sua falta. Por favor! Pois agora é eu que não quero mais. Não preciso mais de vocês. Ai, tá bom, gente. Vamos todo mundo pra dentro, porque maquiagem nunca é demais. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri